Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou gravando esse vídeo pra te trazer uma novidade Finalmente saiu o meu curso de batata frita perfeita pra vender muito Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Viva! Esse momento é meu, esse momento é meu Pessoal, como vocês sabem, né? Eu estava aí preparando um curso maravilhoso pra vocês Estou muito feliz de poder criar esse conteúdo pra cada um E trazer toda a minha experiência pra que você empreenda Pra que você se torne um empreendedor de sucesso Você, como eu, há um tempo atrás, não aguenta mais cortar plano de saúde Cortar assinatura da Netflix Cortar aquele final de semana legal aí com a sua família Por não ter dinheiro, por não ter uma renda Quero te falar hoje que a solução não é você cortar os prazeres da vida Não é você cortar aí, né? A prioridade da sua saúde, o bem-estar da sua família A solução em estar em ganhar mais dinheiro Essa é a solução que você precisa focar agora Em ganhar mais dinheiro E o intuito desse curso que eu criei pra vocês É fazer você um empreendedor de sucesso É te ajudar, ajudar você que está querendo abrir o próprio negócio Você que tem vontade, né? De ter a sua renda, sua independência financeira Eu quero te apresentar o meu curso Esse curso, ele conta com 5 módulos e 9 vídeos num total Nele você vai aprender todos os segredos e técnicas Pra fazer a melhor batata frita da sua vida A batata frita perfeita pra poder vender muito Este é o momento, esta é a oportunidade que você não pode perder Alguns de vocês aqui do canal já me conhecem Já sabem da minha trajetória empreendedora Que eu tenho um negócio de batata frita e churros E estava produzindo esse curso pra vocês Então agora ele está pronto Nós vamos lançar esse curso E a partir do lançamento deste vídeo Você vai ter a oportunidade de acessar uma mega promoção Gente, eu prometi pra mim mesma Que quando eu lançasse esse curso Eu ia ajudar uns inscritos do meu canal Que estavam querendo abrir o próprio negócio A abrir um negócio sem precisar investir muito dinheiro Então o meu foco aqui com esse vídeo É te oferecer uma mega promoção Pra você principalmente que é inscrito aqui no canal É especialmente pra vocês Gente, esse curso está recheado de segredos e técnicas Pra fazer a batata frita perfeita Eu aprendi com um chefe belga Todos os segredos pra fazer a melhor batata frita do mundo Que é a batata belga Juntei com a minha experiência de vender batata frita na rua E fiz um mega curso pra vocês Super legal, tá bom? Tá Tânia, mas me fala logo Que promoção é essa, né? Então essa promoção, pessoal Meu curso, ele vai custar R$447,00 E nessa oferta aí de lançamento Você vai encontrar esse curso Você vai poder adquirir esse curso online Por apenas R$99,99 Menos de R$100,00, gente É isso mesmo Agora é a oportunidade da sua vida Você que estava me procurando aí, né? Pra perguntar do curso Então agora estou trazendo pra você E aproveita Porque essa promoção Ela vai estar no ar Apenas por três dias, gente A partir do lançamento desse vídeo Essa promoção vai estar no ar Em apenas três dias É pra ajudar de verdade Quem está querendo começar agora Então corre lá E olha que legal, hein? Você também vai poder parcelar esse curso Então corre lá Na minha página de vendas Que eu vou deixar o link Aqui na descrição desse vídeo E você vai lá pra conhecer E pra também adquirir esse curso Aproveitar essa promoção Que depois de três dias Vai subir aí umas quatro vezes O valor do curso, tá, gente? Então corre É a oportunidade única pra você A gente precisa aproveitar As oportunidades da vida, gente Eu aproveitei a minha oportunidade E hoje estou aqui crescendo Como empreendedora Então eu quero que você Também cresça como empreendedor Não vou só te ensinar A fritar batata, não, tá bom, gente? Eu vou ensinar custo e precificação De forma prática Vou ensinar também Como armazenar essas batatas Como congelar Como você pode adaptar O seu negócio de batata frita lucrativo Pra rua Pra vender na rua, né? Começar aí De forma simples Na rua Então tem tudo isso E muito mais no curso Então corre Não perca essa oportunidade Acesse aqui O link na descrição E compre o seu curso De R$447 Por menos de R$100 Podendo parcelar, hein? Clica aqui no link Pra você comprar Adquirir esse curso E abrir o seu próprio negócio De batata frita Música 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 Música